Com todas as minhas expectativas. E aí, agora, continuar estudando e avançar. Ah, legal, legal. Muito bom. Então, agora, outra pessoa pode dizer também? Foi ótimo. Perfeito, Smith. Ah, muito obrigado. A aula sempre é 10. Nota 10. Ó. Mil. Muito obrigado, muito obrigado. Então, aqui é Miliana, é minha... Milena. Milena. Também é minha aluna também. Que ela está aprendendo hindi. Curso de hindi que ela está fazendo comigo. Então, muito bom. Muito obrigado. Ela pode ser, ela já aprendeu as coisas também que eu ensinei. Obrigada.